é outro bora vamos vamos ver que tem que fazer aqui para ver eu ainda tô tá banido ainda tá aparecendo um código vocês gostam de ser banido mas vamos começar pelos mais fáceis pelos mais fáceis pra gente pega esse carro a gente precisa fazer 50% né dos eventos seu sair da frente do 2050 tá aí pô beleza eu vou compartilhar as tonagens aqui pra ver o que não precisa fazer para pegar tá e pronto eu acho que já deu o carro é violento daniel e do caos boa tarde que tem que fazer aqui vamos fazer esse equipe meu odeio isso aqui ó não gosta desse trem tem que passar aqui a conseguir um 297 a já deu já deu já deu já deu a isso aqui é o que tirar foto sequer área de velocidade é isso a área de velocidade tem que passar e é na terra na nossa só tem que passar a quanto 180 180 180 então vamos fazer o seguinte vamos pegar daqui ó porque aqui ó nós vamos embalar ele vai entrar 300 aqui vai cair a velocidade para 290 e pouco ele ainda vai manter a média de velocidade 180 180 180 30 60 peraí lucas que agora eu leio testar juntos né beleza fechou é isso aí mesmo tem onde pular aqui ó a não aqui ó a não aqui ó eu tô ligado o que que é que é que gente isso aqui é chato tem que pular 217 metros né tá dizendo que eu tô sem live a deu certo tem que fazer isso aqui ó eu tô sem live a gente tem que fazer esse aqui né classe b muscle clássicos eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho um Muscle Classe B Tenho esse aqui Tem esse aqui também 5,5, 5,7 Tem esse aqui que é melhor ainda Acho que é lá pro dia 20 Nossa, pior que ter um monte de coisa pra me comprar Os Dry Vatars são meio sujos Ó Ah, já ganhou alguma coisa, né? Que ganho aqui Buick É bom? Tem, tem um final do modo campanha Mas ele continua com mais campanhas ainda Nossa, não vai dar pra pegar o carro Porque eu teria que fazer esse modo aqui Ganha muito Nossa, Cross Country Ixi, é Classe A? Eu acho que eu não tenho SUV Classe A Lá vem o verão É ótimo ver que você está se envolvendo nos nossos campeonatos da temporada Espero que você goste desse Eu vou fazer essa range 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 Rover Classe A Deixa eu fazer uma Classe A Crie essas corridas de Cross Country Só porque a gente gosta É... Só porque o jogo é bonito É a mundo aberto, né? Cara, o... Nossa, ganhei o... Ah, ganhei o Rover Agora eu ganhei É ele mesmo Cara, o Fuso Motorsport 8 vai ser top, cara Top, 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 top Fuso Motorsport não... A turno 10 não gosta de ficar pra trás 39% Falta 11%, gente Não vai dar Tem aqui, Corrida de Rua agora Bora lá Sidon, Fosatom, Sema... Olha que bonita essa capa, hein? Ah, são corridas de ruas Que não é... É... Que o jogo que criou, né? Que é melhor do que um campeonato da temporada no verão? Ah, poucas coisas na verdade Divista-se Cawain! Ah... Aí eu me lasco Se eu for jogar com a Hilux Vocês vão ficar rindo da minha cara Ah, ganhei o Russell É esse aqui que vocês queriam que o Tonassi também? Olha, 46% Falta... Ah, agora tem que fazer Forzatom, né? O Sidon Adquira e pilote qualquer super... Super carro moderno Esse aqui é um super carro moderno? É Pronto, eu já pilotei Aí, completou Agora eu tenho que fazer o que, Sidon? Sério? Vencer três corridas de rua com ele? Vamos ver um super moderno aqui Que eu tenho legal pra gente correr corrida de rua Tem um esse aqui maravilhoso Ferrari Deixa eu ver Como a minha poeira Quase que eu perco? Quase que eu perco Duzentos e trinta e três? Beleza Bora Fácil Marca aqui já Será que eu posso fazer em uma só? Tem que ver qual carro que você quis montar, tá? Deu três? Boa Ganhe três estrelas no radar de velocidade de... Ah, da M68 Radar de velocidade da M68 Ah Ah, tá Tem que fazer... Quantas estrelas? Eu posso acumular? Ah, beleza Três estrelas Três estrelas Três estrelas Três estrelas Três estrelas Três estrelas Ah, deu Oito? Então eu tenho que fazer... É vinte, parece Não é? Ó, trezentos e setenta Ah, gente Ih, eu ganhei! Ah, não acredito NU Eu ganhei! Show de bola, gente Ganhei o carro Só fazendo essas brincadeiras aqui, né? Ah, não acredito Hum Hum Tchau, tchau.